Olá, curiosos do canal Game Consciência! Sou eu, Guilherme Castro, e mais um vídeo pra você hoje, trazendo conteúdo científico. Vamos falar dessa imagem... O avião ajudando aqui... Foi? Vai ficar dando rolê aí, cara? Já tá longe agora... Então, vamos falar dessa imagem, dessa notícia que já tá um pouco passada, mas é uma notícia que marca muito por ter uma imagem muito magnífica, gratificante, linda demais. É uma imagem que foi divulgada pela NASA e pela ESA, captada pelo telescópio Hubble, da galáxia de Andrômeda, conhecida como M31. Pra quem não sabe, é a galáxia mais próxima aqui do nosso sistema, que está a 2,5 milhões de anos-luz. E é a mais próxima da Terra. Ela que possui entre 180, estima-se 180 a 220 mil anos-luz de diâmetro. Ou seja, de uma ponta a outra da galáxia, são quase 200 mil anos... Na média, 200 mil anos-luz pra você viajar de uma ponta a outra. E estimam-se ter por volta de 1 trilhão de estrelas naquela galáxia. Então, vamos falar dessa imagem que foi divulgada pela NASA. É uma imagem que tem em torno, olha aqui, seu tamanho é de 69.536 por 22.230 pixels. O que dá um total de 1 milhão, 1 bilhão e meio de pixels de imagem. É resolução pra caramba, gente. É resolução pra caramba. Dá pra você olhar praticamente um quarto ali da galáxia de Andrômeda que você pega. E vai dando zoom, e vai dando zoom, e vai dando zoom. Vai vendo as estrelas de várias cores, vários formatos, galáxias, sistemas e por aí vai. Galáxias não, né? Sistemas ali ao redor, dentro daquela galáxia. E pra se ter ideia, gente, você precisaria em torno de 600 TVs em HD pra você poder ver essa imagem nitidamente aqui na sua frente. Nessa imagem tirada pelo telescópio Hubble, dá pra se ter ideia que nessa parte aí que foi tirada tem mais de 100 milhões de estrelas. 100 milhões de estrelas que foram fotografadas pelo telescópio Hubble. O pessoal fotografou as estrelas ali em torno da galáxia e foi juntando essas imagens até formar essa imagem que tem 4.3 giga de tamanho. Essa sessão fotografada tem entre... Estima-se que essa sessão fotografada aí tem 40 mil anos-luz. Ou seja, só esse tamanho de imagem pra você ter ideia, de um ponto a outro são 40 mil anos-luz. É muita coisa, é muita informação naquele canto ali. Então você pode ter ideia que a chance de existir vida aí em outras galáxias é muito, muitos sistemas, muitos planetas, muitas estrelas. Então, você tem ideia, nosso universo aí é gigantesco. É o link da página aí do site do Telescópio RoboTi pra você acessar. Se você quiser baixar a imagem, pode dar uma olhada. Tem as imagens em tamanhos menores pra você poder dar uma olhada. E precisa de uma ferramenta que tá no site, que é pra você dar zoom e ver melhor os pixels ali, né? Pra não ficar granulado. Você usa essa ferramenta que tá no site do Telescópio RoboTi. E tem um vídeo também em que ele faz uma passeada ali nessa sessão fotografada. Dá uma olhada aí, beleza? Então, se você curtiu o vídeo, não se esqueça de dar aquele like pra fortalecer e divulgar essa informação científica pra todos. Não se esqueça do seu comentário. Fala o que você achou ou que tipo de estrela você viu. Fala, ah, eu vi uma estrela bacana, gostei dessa notícia. Dá informações também científicas a respeito de novidades, planetas que estão sendo descobertos. Eu vou trazer mais informação que foi saída pela NASA aí. E não se esqueça de curtir, se inscrever no canal. Todas essas informações aí você confere no nosso Gcast, no nosso canal Game Consciência. Beleza? Eu sou o Guilherme Castro e mais uma informação científica pra você. Te vejo no próximo vídeo, um abraço, até mais.